Vou mandar um salve aí, moleque show de bola. Ah, um outro também. Agora, como é que é o nome dele? Bom dia, meninas, meninos e outros. Que voz é essa, né, Dubai? Estou muito resfriado, galera. Muito, 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 muito. Mas vamos que vamos, dar uma voltinha na motoca. Precisamos ir até os correios. É isso aí. Muitos dias sem andar de moto. Olha uma CB mil tricolor ali. É isso aí, nem sei se está gravando. Já já a gente descobre. Se tiver, se não tiver, a gente vai refazer o vídeo. Vou mandar um salve aí, moleque show de bola. Vitor Nóbrega. Está salvado, meu parceiro. Moleque é top, galera. Estou trocando ideia aí pelo Facebook. Moleque é gente boa demais. Ah, um outro também. Agora, como é que é o nome dele? Agora, estou na dúvida do nome. Mas o seu nome é Pantoja. Acho que é Marcelo Pantoja, cara. Lá de Macapá. Ele é do grupo lá. Mototerapia. Abraço para vocês aí, galera. Valeu aí. Está acompanhando o canal. Está inscrito aí na fanpage. Ajudando aí na divulgação. Compartilhando os vídeos. Comentando as postagens lá. Muito obrigado, meu amor. Estamos com o Garupa. Estamos com o Garupa. Estamos com o Garupa. E como é que vão as coisas, galera? E o 299, hein? Eita lasqueira que essa Rede Globo é uma festa. Samba do Crioulo doido. Ah, tá bom. A gente precisa entender as coisas, galera. Vamos ver se o objetivo aí dessa matéria... O que que era. Mostra uma série de coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Tá bom. O importante é cada um ter a consciência de fazer o que acha que deve. Assumir as consequências. O resto... Cada um por seu cada um. Assumir as suas responsabilidades. Vamos que vamos. Estou aqui pensando no nome do rapaz. Não sei se é Marcelo ou se é Marcos Pantoja. Cara, se eu falei errado, desculpa. Mas você sabe que é você e a gente faz uma ressalva aí no comentário do vídeo depois, se eu estiver falando errado. Mas, de qualquer forma, abraço. E abraço também aí para os que estão chegando aí no canal. Dê um salve aí. Dê um comentário lá na fanpage lá, deixa no curso seu nome aí, sua cidade. Para a gente fazer um comentário juntos lá e depois a gente faz um salve aqui no vídeo também. E eu estou indo agora nos Correios fazer uma remessa aí, galera. Eu não vou antecipar agora não qual é o objetivo aí dessa minha ida aos Correios. Mas, logo menos, vocês saberão. Fiquei muito feliz, cara, com essa situação que eu estou indo fazer agora. Muito bom. Um parceirão aí que me ajudou. Também não vou falar o nome dele porque aí entrega. Mas, depois eu falo, claro. Mas ele e a esposa me ajudaram aí nessa ideia que rolou aí. Eu só tenho a agradecê-los. Vai, filhão. Eu ia ter esfriado com menos solto, caralho. Eu ia ter esfriado com menos solto. Eu ia ter esfriado com menos solto. Eu ia ter esfriado com menos solto. É isso aí galera Vou parando o vídeo por aqui Até o próximo vídeo Um abraço, valeu Acompanha a gente aí lá no canal Para acessar as novidades